Quais as datas vocês consideram sagradas? Saudações, você é muito bonita. Bom, muito obrigada, ela é bonita. Então, eu não vou conseguir dizer o dia certo para vocês. Está o dia sagrado, né? Eu posso falar de meses, né? Por exemplo, o mês de abril para maio é uma época sagrada. Mas por quê? Porque é o mês que os peixes estão se reproduzindo, tá? Então, vem, nossa, são diversos tipos de peixe que a gente costuma comer nesses meses, né? E mês de agosto, por exemplo, mês de agosto é a época que começa a cerimônia Quarupi, tá, gente? Para quem me acompanha sabe o que seria a cerimônia Quarupi. Bom, então, assim, aí tem a época de outubro, novembro, ou às vezes começa a setembro também. Que é a época, né, que é de piqui, tá, gente? Para quem me acompanha sabe que é piqui também. Tchau, tchau.